Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ou glória, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui, aquele cafezinho, roubado seja Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer por todo o apoio, agradecer por todos aqueles que têm orado pela nossa vida, por esse ministério, Projeto IT e pregai. Quero louvar a Deus pela sua vida. Não esqueça, deixa aí o teu like nesse vídeo, quero louvar a Deus, amém? Nós recorremos algumas ajudas de alguns irmãos, de alguns irmãos sempre nos ajudam, e também eu tenho o meu trabalho, minha profissão e também com aquilo que eu ganho. No meu trabalho, eu também abençoo a obra de Deus e compro folhetos, caixa de som, muitas coisas aí para a obra evangelística, tá bem, irmãos? Mas tem os anjos do Senhor que são enviados para ajudar essa obra, tá bem? Novamos a Deus. Está aqui. Não sei quantos tem aqui. Mil e cem folhetos, se eu não me engano, mil e cem folhetos. Cada pacotinho desse aqui, contém cem unidades de folhetos evangelísticos. Isso aqui são almas, isso aqui são vidas, são entregues para aqueles que vão receber a palavra de vida eterna. Amém? Eu quero deixar uma palavra bem rápida para você. Não saia não. Não saia não, tá? Deixe o seu like, nos ajude aí. Nesse canal, esse canal aqui é uma ferramenta para poder abençoar as vidas, porque Deus disse ao meu coração que aonde os meus pés não podem chegar no momento, esse vídeo ele chega antes. Tá bem? Ezequiel capítulo 37, profeta Ezequiel capítulo 37, a visão de um vale dos ossos secos. Olha isso aqui, meus irmãos. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Apenas esse versículo 1. Apenas esse versículo 1. Amém, irmãos? O profeta Ezequiel foi levado por quem? Ao vale? Pela própria mão de Deus. Pela própria mão de Deus, Ezequiel foi a um estágio terrível, cheiro de morte, um vale de ossos sequíssimos, onde o olho humano não teria vida alguma, meu irmão. O profeta Ezequiel, com essa visão, é levado pela mão do Senhor até aquele vale de ossos secos. Muitas das vezes, nós achamos, irmãos, que as coisas que nos acontecem, as provações, se encontramos muitas das vezes num vale, pensamos que ação maligna, ou é o diabo, nem tudo é o diabo. Mas se Deus levou com a sua própria mão ao vale, é a própria mão de Deus que vai te tirar desse vale. Está bem? Essa mensagem eu tenho, já preguei essa mensagem uns quatro anos atrás. E é terrível, irmão, é bênção, porque as vezes acontecem coisas conosco que parecemos que é o fim. Mas é a própria mão de Deus, é propósito de Deus. E quando Deus tem o propósito, irmão, nem o diabo pode intervir. O diabo não pode intervir nos propósitos que o Deus de Israel tem com a tua vida. Então, levanta-se hoje, glorifica a Deus, porque essa provação que tu está passando, é Deus que vai te tirar desse vale. Se Deus te levou a um estágio para você, é para você ter aprendizado nesse vale. Você vai aprender em detalhe, vai andar ao redor desse vale. Que o profeta Ezequiel foi a mando do Senhor e andou no vale. Ande no vale, amado. Está no vale, anda. Está na prova, anda. Eita, glória. Então, querido, Deus te abençoe essa tarde. Café com palavra, café com Cristo, café com Jesus, essa tarde maravilhosa, irmão. Que Deus te abençoe abundantemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Não deixe de compartilhar, irmãos. Deus abençoe alguém hoje, agora, agora, agora. Abençoe alguém que possa ouvir essa palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Porque Deus é poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Oh, glória.